Boa noite, galera. Tudo bem? Pastor Eder aqui da Igreja Atos. A Convenção Internacional do ID está sendo algo muito diferente. As nossas expectativas têm sido superadas de uma maneira muito grande. Tudo aquilo que a gente creu, gerou, Deus tem feito muito mais do que aquilo que a gente estava esperando. Então, assim, eu quero mandar um recado para você que ainda não veio, ainda não conseguiu vir porque algumas coisas têm roubado você. Cara, a palavra de Deus diz que Exaú rejeitou aquilo que Deus havia dado para ele, a unção da primogenitura. Enquanto isso, Jacó, ele quis aquilo. Então, querido, olha, tem um particular com Deus, sabe? Faça uma oração, deixe-me fazer uma oração agora para você ver que o Senhor vai direcionar você para cá. É o melhor tempo de Deus na sua vida, você não pode perder. Tudo que tem sido preparado aqui, com um grande amor, a manifestação do Espírito Santo que tem sido derramada aqui, a presença de Deus tem sido palpável, sabe? Então não perde isso, não despreze. A unção que Deus preparou para derramar na tua vida vai ser poderosa. A nossa quinta, a nossa sexta-feira, o sábado durante o dia inteiro, sabe? Deus tem coisas maravilhosas preparadas para você. Meu querido pastor que está aí e ainda não conseguiu vir, vem, meu irmão, desafia os seus discípulos da tua igreja para estar aqui com a gente, sabe? Porque o teu ministério é um, só que depois dessa convenção ele vai passar a ser outro. Tudo vai mudar depois dessa convenção. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Amém. Paz a todos, essa convenção que vem a ser no Sobrenatural. Não sei vocês quem está perdendo, está perdendo, porque Deus está derramando muito. É que nem eu falei, nós precisamos de estratégia para ganhar esse mundo com o Senhor Jesus. Deus fez uma estratégia, Jesus fez uma estratégia para ganhar aquela samaritana, onde os judeus não se falavam com os samaritanos. Às vezes a gente só quer chamar para o Evangelho quem a gente conhece. Mas nós precisamos ganhar de forma estratégica essa nação, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos, nas escolas, em todo lugar. O Senhor te use de uma forma poderosa, de forma estratégica, para ganharmos essa nação com o Senhor Jesus. Amém? Mas é isso aí. ID para o mundo, vamos para cima. Segundo dia do ID foi, mas ainda tem mais três. E o céu está descendo nesse lugar. Então você que está vendo esse vídeo aí, corre para cá, meu irmão. Vem de qualquer jeito, porque Deus vai derramar muito sobre a tua vida. E o céu está descendo nesse lugar.